Está em vigor a partir de hoje a lei que amplia o crédito consignado para a população. Agora a margem é de 40% para trabalhadores seletistas e servidores públicos e de 45% para aposentados. Beneficiários de programas federais de transferência de renda também terão acesso a empréstimo. A lei teve origem em uma medida provisória de março deste ano que ampliava o acesso ao crédito para atenuar os efeitos da pandemia. A medida passa a ser permanente. Segundo o governo federal, a nova lei deve ajudar na retomada econômica e na preservação de empregos e renda.